Desfruta da viagem É tempo de nos fazermos à estrada Desfruta da viagem Na rotunda, saia na terceira saída Saia agora Vire à direita Vire à direita Na rotunda, saia na segunda saída Saia agora A rotunda, saia na terceira saída A rotunda, saia na terceira saída A rotunda, saia na terceira saída Mantenha-se à esquerda A rotunda, saia na terceira saída Siga em frente A rotunda, saia na terceira saída Continua à direita E depois, saia na saída à direita Saia na saída à direita Siga em frente A rotunda, saia na terceira saída 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Siga em frente. Siga em frente. Tchau. Prepara-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Mantém-se à esquerda. Mantém-se à direita. 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 Tudo preparado. Podemos partir. Siga em frente. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SAIA AGORA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL